E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui trago mais um vídeo, dessa vez mostrando a Times Square. Esse que é um dos lugares mais famosos daqui de Manhattan, em Nova York. Para a gente pegar o metro. E para quem está me acompanhando, viu que no último vídeo eu estava no bairro do Chelsea. Mais precisamente, eu estava ali no Chelsea Market, que fica na 15ª rua, né? A 15th Street. E para ir para a Times Square, que fica na 45ª rua de Nova York, né? A 45th Street. Eu precisava pegar o metro. Afinal, são 45 ruas subindo a ilha que eu precisava pegar. Então, a gente desce por baixo da terra. Esse metrô, ele é muito bem eficiente. Ele é bem grande. Ele é todo por baixo da terra e ele percorre as avenidas ali de Manhattan. Então, você desce até a plataforma. E como nós não estávamos muito bem acostumados com qual linha pegar, qual trem, a gente acabou esperando. Poderia ter pego esse trem aí. Só que como nós não sabíamos se dava para ser esse ou não, a gente acabou perdendo e esperando para um próximo trem. Bem, e da questão das linhas, a gente aprendeu bem rápido. Tem A, B, C, D, E. Elas se juntam na maioria das estações, então não é tão difícil se utilizar. Depois que você pega o jeito ali, um dia a gente pegou, aprendeu e não passou mais por problemas, assim, de não saber qual trem pegar. É mais saber qual sentido você precisa ir. Saindo para o norte, saindo para o sul e depois fica muito fácil. Os trens têm uma andagem, um andar bem ruim. Ele é bem duro. E alguns dos trens são novos por dentro, alguns outros já são um pouco mais antigos e é bem difícil encontrar espaço no horário do rush. Mas algo muito positivo é que você só paga para entrar no trem. Para sair, você só passa uma cancela. Então, é uma tarifa única, não importa o quanto você andar. E para usar o metrô, custa apenas US$2,75. Muito barato. Para recarregar o cartão, a gente usa essa máquina aqui. Então, coloquei meu cartão aqui, coloquei dinheiro e ganhei crédito. Coloquei crédito no meu cartão, coloquei US$20. E logo que a gente saiu da sessão de metrô, a gente já deu de cara com The Fan of the Opera, né? O Fantasma da Opera, né? Uma das exposições mais famosas aqui do teatro da Broadway. Que, na verdade, são diversas redes de teatro. Que ficam bem perto da Times Square. E bem, logo depois a gente chegou realmente na Times Square mesmo. É uma poluição luminosa, sonora, tão grande. Que vocês não têm noção. Realmente tem muito painel de LED. Brilha muito no escuro. Mas acho que até dá um pouco de dor de cabeça. Porque é muita luz, é muita informação. É muita gente passando, é muita buzina, é muito carro. E o celular não consegue captar bem. Porque é uma luminosidade realmente muito alta. Esses slides são bem fortes. E tem diversas atrações ao lado. Como, por exemplo, o Hard Rock Café. Tem loja da M&M's. Loja da O'Navy. Então, loja de roupas. Existem muitas, muitas coisas pra se fazer ao redor ali da Times Square. Que, na verdade, a Times Square é uma rua. Então, passa-carro. É algo um pouco ruim. Será mais interessante se fosse algo fechado. Como um lugar pra caminhar. Porque não tem muito espaço na calçada. Porque é muita gente caminhando. As calçadas, embora sejam um pouco largas. Ainda tem muita gente passando. Então, é engraçado que eu até ouvia muitos brasileiros. De vez em quando estava ouvindo um brasileiro conversando. Nova York tem muito brasileiro. E o pessoal disse que antigamente, na verdade, tinha até muito mais. Porque, com o aumento do dólar, acabou diminuindo. Aqui, essa parte que é bem no meio da Times Square. Infelizmente, a arquibancada, a calçada ali. Que você consegue subir em vermelho ali. Que estava fechada. Então, não deu pra fazer uma foto legal ali. Eu queria vir de dia aqui, mas eu não consegui. Então, a gente acabou fazendo de noite mesmo. Foi uma experiência muito legal. Muito marcante poder vir aqui na Times Square. Nós saímos ali do meio da Times Square. Já é aproximadamente umas nove e meia da noite. Nós saímos com muita fome. A gente procurou um lugar pra comer. Mas estava com muita fila. Então, a gente foi até uma loja da M&M's. Que é uma M&M's World. Que tem um espaço com muita coisa do tema M&M's. Seja camiseta, blusas, canecas. Os próprios chocolates da M&M's. Só que eles têm um preço muito alto. Existem várias opções que você pode fazer. Tanto pra comprar por quilo. O tradicional. Só que ele acaba sendo bem caro mesmo. Então, a gente acabou só olhando um pouco da loja. Todos os produtos que tinha. A variedade, ela é bem grande. Tem todas as cores, os sabores. Os copos. Dá pra fritar e personalizar com o nome no chocolate. Então, só que sai muito caro mesmo. Só pra quem realmente gosta muito do M&M's. Que é algo que eu não gosto. Acho interessante. Nem sou muito fã do chocolate. Mas como uma loja muito famosa, a gente veio aqui visitar. Tinha muita gente. Era aproximadamente umas 10 horas da noite. E depois a gente foi comendo um Dunkin' Donuts. Que foi o pior Dunkin' Donuts que eu já vi na minha vida. A qualidade do atendimento era horrível. A pessoa pegou comida errada pra mim. E a qualidade também não era muito boa. Acabei pegando ali alguns donuts e não tava muito bom não. Bem, logo depois, ele já pelas 10 e meia da noite. Já tava bem tarde. A gente pegou o trem pra voltar lá pra nosso hostel. E tava muito quente na plataforma. Na rua tava quente. Tava uns 30 graus. Lá embaixo tava uns 35. E no trem acabei aí comendo os donuts que eu já tinha comprado ali no Dunkin'. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra de comentar se tem alguma dúvida. Curtir o vídeo. E se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos aqui em Nova York. Tchau. 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 Tchau.